A encomenda chegou! Olá meus queridos amigos, eu estou aqui para vos apresentar a encomendinha que chegou de Julho! Agora vamos lá, só aqui, vamos abrir aqui para ouvir o barulhinho da caixinha a abrir! A fatura, pronto isto é da promoção e o que é que vai aqui? Vamos ver, vamos ver! O que é que vai aqui? Vem um catálogo que eu pedi em português pois porque só tinha inglês. Não sei se está a saber muito bem, parece que está muito claro! Não acham? Eu acho que sim! Mas pronto! Isto é material para o trabalho, o novo catálogo também da Duterra. Isto também é imprescindível, tenho que mandar abrir mais disto, que é para partilhar os óleos essenciais. Então vamos ver! Primeiro, olha, vem aqui fechadinho! O que é que vem aqui? Nesta caixinha! Nesta caixinha, o que é que vem aqui? O que é que vem aqui? Vamos lá abrir! Vamos lá abrir! Vamos lá abrir! Ha! 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 Então! Tchanam! Ha! 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 Então, aqui temos o óleo de coco fraccionado, que não endurece. Vem aqui os óleos essenciais. Eucalipto, que é a oferta deste mês. Para quem faz uma encomenda de 125 PVs, ganha um óleo de oferta. Este mês é o eucalipto, que é muito bom para os problemas respiratórios. Por exemplo, continuo a dizer que isto está muito clarinho, mas pronto. Wild Orange, nunca pode faltar na minha casa. Será que vocês estão a conseguir ver? Foca, foca, focou! Este é o óleo essencial da alegria, da abundância. Claro que não pode faltar cá em casa. Temos, vou-vos mostrar aqueles que já vos apresentei. O limão, também tenho um vídeo a falar sobre o limão. Também nunca falta cá em casa. Copaíba! O meu estava mesmo a acabar. Ainda por cima. Este mês precisei, por causa de uma alergia, que eu ponho aqui por causa de uma picada de um inseto ou de um bicho. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre... Estão a ver? Porque não se viu muito bem que isto está clarinho, mas pronto. Já está muito melhor. E este óleo essencial é ótimo para a inflamação. Este também já mostrei. O que é que vem mais aqui? Este vai para o fim que é. Que vocês ainda não conhecem? Nem eu. Terra Shield, que isto foi uma encomenda que me fizeram. E é ótimo para utilizar como repelente para as energias negativas. Smart Incessi, outra encomenda. Este também é ótimo para aceitarmos o nosso corpo tal como ele é. Para emagreceres. Dá para várias coisas. Mas pronto, não vou falar dele. Agora neste momento... Adorei falar também noutros vídeos. Depois mandei vir o DDR Prime. Este é espetacular. Eu já tinha mandado vir em cápsulas e adorei. Porque isto vem... É o óleo da transformação. E vem fazer aqui realmente uma grande transformação. E também ainda vou falar sobre este óleo. Porque já usei as cápsulas e agora mandei vir o óleo essencial. O blend, não é? Que é uma mistura. De óleos essenciais para nos ajudar com a transformação. E que é maravilhoso. É mesmo fantástico. Depois as surpresas. Surpresas! Tanan! Este é o spray do Terra Shield. Que é a promoção deste mês. Para quem já é membro da do Terra. Tem... Normalmente é sempre algo com desconto. Além de todas as vantagens que nós já temos. Com os 25% de desconto. Com os pontos que nós ganhamos nas nossas encomendas. Mas também temos um produto específico com desconto. E este mês calhou este. E eu não podia deixar de pedir. Porque já não tinha experimentado em spray. E depois do que me aconteceu com isto, não é? Eu tenho que estar protegida dos insetos. Está bem? Já não é agradável. Sermos picados, não é? Mas agora ainda mais. A atenção tem que ser redobrada. Ai! Redobrada. Sim. No meu caso. E nós também podemos fazer o spray. Com o óleo essencial Terra Shield que eu já tenho. Mas este está bem preparado. Pronto. E a maior e tudo. E a surpresa que é o... Eu ainda não experimentei este gel de banho. Que é o spa do terra. Este é... Estão a ver? Será que estão a ver? Bem... Este vídeo está mesmo clarinho. Este... Este é um gel de banho. Maravilhoso. Mas isto vem aqui com... Agora fiquei na dúvida. Mas pronto. Tem... Ah! Tem óleos essenciais maravilhosos. Tem o Grapefruit. Tem o Bergamota. Que é o óleo de confiança, da aceitação. E cheira maravilhosamente bem. Já agora eu vou abrir que é para nós... Nós cheirarmos. Quer dizer, vocês não conseguem cheirar, não é? Bom, isto é aqui uma película... Mas eu vou já abrir. Porque eu quero cheirar. Ai, isto é... Tem cheira mesmo, mesmo bem. Ai, maravilhoso. Estou de jantar de colocar no meu corpo. E... Este também queria experimentar. Eu gosto sempre de experimentar algo... Com as minhas encomendas. Então... É o Pacholi. Eu já há o tempo que estou para encomendar este óleo. Ainda não tinha acontecido. Este óleo é maravilhoso para... Para não deixarmos voar, digamos assim, o nosso espírito. O nosso espírito vai ficar sempre... Aterrado no nosso corpo, digamos assim. E também... Vai nos ajudar... Vai nos ajudar a aceitar o nosso corpo, sem vergonhas. Deixa-me cheirar. Gosto. Assim intenso, mas é bom. É bom, é bom. Estou de gente começar a experimentar este óleo essencial também. Bom, meus amigos. Se a luz está estranha, peço-me essa desculpa. Mas eu e as máquinas, pronto. Pronto. Bom, meus queridos amigos, hoje ficamos por aqui. E esta é a encomenda de julho. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, claro que eu gosto. Subscrevam o canal se ainda não são subscritores. Para receber mais vídeos destas. E de outros, não é? Sobre as minhas experiências. Sobre aquilo que vocês já sabem se são aqui subscritores deste canal. E... Um grande beijinho. Com muito amor no coração. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.